Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das estratégias de investimento que existem no mercado de cripto, que é o hold. Essa expressão é muito falada no mercado e é muito provável que você já tenha ouvido falar pelo menos uma vez, não é mesmo? Então hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu quero te explicar o que é e como funciona essa estratégia do mercado financeiro. Então fica ligado aqui nesse conteúdo e enquanto roda a vinheta já aproveita para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. E agora sim, bora lá para o que interessa. Ação. Hold é uma das estratégias do mercado financeiro com foco no longo prazo e significa buy and hold, ou seja, comprar e segurar, manter. E como eu acabei de comentar, o hold é uma estratégia com foco mais para o longo prazo. O investidor precisa conhecer e entender os conceitos de análise técnica, indicador, tempo gráfico, entre outras informações que o investidor que opera mais no curto prazo precisa conhecer bem. Se você optar por essa estratégia, é importante lembrar que esse capital que você colocar em hold é uma operação que pode durar meses ou até anos. Por isso procure colocar uma quantidade confortável, que você não precise sacar. Falo isso porque muitos colocam valores às vezes quantias mais elevadas e ficam sem nenhuma reserva de emergência e quando necessitam acabam mexendo nas suas operações, perdendo muitas vezes a possibilidade de lucrar no longo prazo. E uma coisa que você deve se atentar é que é possível fazer hold com qualquer criptomoeda, mas talvez não dê certo com todas as moedas. Mas como assim, né, não dê certo? Dá pra saber se vai dar. Na realidade, saber de verdade não tem como a gente saber, né? Porque ainda não se pode prever o futuro. Mas pra ter uma ideia, dá pra ter uma ideia aí se um projeto vai crescer e se valorizar se tornando um investimento de longo prazo. É necessário, então, analisar alguns aspectos antes, como por exemplo, a segurança da rede, o uso da moeda no dia a dia, a quantidade de moedas disponíveis nesse projeto e a forma que é realizada a transação dentro da rede da blockchain daquela moeda. E esses são só alguns aspectos que você deve analisar, mas você deve se atentar também à equipe de desenvolvedores, conhecer um pouco sobre seus principais desenvolvedores, qual o principal objetivo da criação dessa moeda. Procure dar uma lida no white paper do projeto. Lá você também encontra muitas informações importantes a respeito desse ativo e além disso é importante conhecer de fato o mercado cripto. Não adianta nada você analisar a moeda se não conhece as bases, o que sustenta de fato o mercado que você está operando e investindo no seu capital. Tá, Sofia, mas quais são as vantagens dessa estratégia de longo prazo, afinal, né? Tô aqui falando e não comentei sobre isso ainda. Bom, a primeira coisa é que ela é super simples de se acertar, ou seja, você não precisa ser um super entendedor de gráficos, tendências, indicadores pra usar essa estratégia. Além disso, como estamos falando em operações de longo prazo, você não precisa também ter aquele acompanhamento diário e constante do mercado. Ah, e uma outra coisa, no hold você vai realizando compras constantes, então não importa se aquele é ou não um bom momento pra comprar, como quem faz day trade precisa saber. Deixe claro isso na sua mente, porque você irá focar no longo prazo, período maior. Pense sempre na frente, com o foco daqui uns 2, 4, 5 anos, um investimento futuro. Então você pode começar devagar e com pouca grana. Faça compras pequenas, compras fracionadas, mas de forma constante. E uma estratégia que nós aqui na UNBTC usamos e também indicamos pros nossos alunos é ir comprando de maneira fracionada e mensal, com calma. Por exemplo, dia tal você recebe seu salário, já separa a parte que você deseja investir. Pode ser bem pouco, sei lá, 100, 200 reais com foco no longo prazo. Então, comece com pouco, até você ir se acostumando a mexer na plataforma, na corretora e ir conhecendo o mercado e todos os projetos disponíveis. Ah, mas eu prefiro comprar menos que isso, menos que 100, 200 reais. Sei lá, 30 pila. É possível também. Se você preferir, pode comprar toda semana. Estabeleça lá na sua agenda um dia da semana pra comprar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda e vá treinando. Até é uma ótima ideia aí pra quem tá realmente começando nesse mercado e quer se familiarizar com as plataformas, principalmente as plataformas das exchanges, que de início aí são um pouquinho mais difíceis, né? Mas com calma você vai conhecendo e vai entendendo como funciona. E agora eu quero te dar também um alerta. Digamos que você investiu aí uma boa quantidade do seu capital em hold e quer deixar lá, quietinho, rendendo. Preste atenção em anotar e guardar a sua senha de acesso, principalmente a senha de acesso às plataformas. Mas por que, né, que eu tô falando isso? Porque é muito comum que com o passar do tempo as pessoas esqueçam as senhas, esqueçam de guardar, esqueçam o login da conta, sei lá, tudo é possível. Então, de tempos em tempos, vai lá, acessa a plataforma, confere se tá tudo certinho com os teus dados e já aproveita também pra dar uma olhadinha lá nos seus rendimentos, nos seus lucros. E claro, eu não poderia deixar de repetir isso. Guarde essa senha de acesso em um local seguro. Lembre-se sempre, qualquer pessoa que consiga ter esse acesso, esse código de acesso, consegue entrar na sua conta e ter acesso lá a todo o seu capital, todo o seu dinheiro. Portanto, preste atenção nisso que eu acabei de falar e tenha um cuidado redobrado. Bom, então por hoje era isso. Eu espero aí ter te ajudado a compreender melhor o que é o hold, essa estratégia muito utilizada, né, no mundo dos investimentos e muito o que a gente comenta aqui no mercado de cripto. Então, eu te espero no nosso próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já aproveita pra deixar o teu like e também compartilha esse conteúdo com mais pessoas. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo e até mais. Pra você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né, é confuso às vezes pra você, é gráfico, um monte de coisa técnica. Vem pra cá, tá? Vem pra cá. O nosso método é simples e ele é replicado por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro, de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método. Porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acesse aqui, olha o meu mouse aqui, ó. Acesse aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você tá em outro país, também dá pra comprar. Só vem aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar. Qual cansado? Qual... Qual...